Acordo de manhã cedinho, fogo fogo no filim Pego, pego meu tele, vejo o Instagram Cheio, cheio de mensagem, várias qualidades Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã Avistei a delícia, ela me excita Mando uma fotinha da tia capa, eu venho Eu te mando papo, hoje é esculacho E aqui no CDB tu vai sentar pro pai Por ser matou, tá demais Tchururururu, tchururururu vai Sentar pro pai, por ser matou, tá demais Tchururururu, tchururururu vai Sentar pro pai, por ser matou, tá demais Tchururururu, tchururururu vai Sentar pro pai, por ser matou, tá demais A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Corta dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão O turu é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não Na pista o bonde é foda, ele não amarela Bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Respeito é bom, os brabo da putaria gosta pra caralho E esse é meu mano, o bebê Silva Eu volto de manhã cedinho, fogo no fim Pego, pego meu tele e vejo o Instagram Cheio, cheio de mensagem, várias qualidades Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã A bisteia delícia, ela me excita Manda uma fotinha da tcheca pra eu ver Eu te mando papo, hoje é esculacho E aqui no CDB tu vai Sentar pro pai, por cima tu tá demais 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 A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Corta dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão Doutor Hugo é chato, brabo na favela As piranhas trepa, mas a Glock não Na pista o bonde é foda, ele não amarela Bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Respeito é bom, os brabo da putaria Gosta pra caralho, hein E esse é meu mano, VB Silva